O ex-amigo de Lula diz que entregou ao ex-presidente uma gravação com pistas sobre o assassinato do prefeito Celso Daniel. Os áudios seriam sobre um esquema de corrupção na prefeitura de Santo André. Nos próximos dias, ele será ouvido pelo Ministério Público de São Paulo. Nas gravações, uma conversa sobre um esquema de pagamento de propina entre Gilberto Carvalho e Miriam Belchior, que foi casada com Celso Daniel. Os dois eram secretários da administração petista em Santo André. Nessa fita, o Gilberto Carvalho falava com a Miriam, eu escutei a fita, eu peguei a fita, fui falar com o Lula, levei a fita para ele, e ele disse, ah, isso aqui, ele disse, ah, isso aí é montagem. Aí eu falei, olha, Lula, eu não creio que seja montagem. A voz, isso aí eu discordei dele, mas não quis questionar sobre isso. Aí ele disse, tá bom, você acha que é montagem? Então, tá aí a fita, tá isso aqui. Eu estou mostrando para você, para te prevenir, prevenir contra muita gente. Walter Sâmara nos recebeu em sua fazenda, que fica em Ponta Grossa, no Paraná. Ele foi amigo do ex-presidente Lula por mais de 25 anos e decidiu quebrar o silêncio para revelar fatos que testemunhou nessa convivência desde a década de 80. O principal deles é a fita que recebeu meses depois da morte do então prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002. Em março de 2018, o fazendeiro teria se oferecido como colaborador da Lava Jato. A revista Cruzoé, Walter disse que entrou em contato com os procuradores da Força-Tarefa por meio de seu advogado, Paulo Reusig, e que iria contar fatos ocorridos em duas décadas. Entre eles, crime classificado como comum pela polícia. Mas muito trágico e rumoroso que até hoje assombra o PT, o assassinato de Celso Daniel. Mas um mês depois do contato com o Ministério Público Federal do Paraná, homens armados invadiram a loja de roupas da família e também a casa da irmã de Walter. Vídeos mostram a chegada do carro preto e a fuga com os objetos levados da casa. O ex-amigo de Lula revelou que o conteúdo da fita era sobre o modo como Miriam Delchior, a ex-mulher de Celso Daniel, deveria se comportar no período de luto. E sobre supostos repasses de propina, chamada de pacotinhos. A conversa era sobre falando para ela, dando conselho a ela, como ela devia se comportar, fazer isso, andar, isso e aquilo. E sobre os pacotinhos que tinha lá para ele buscar que estavam lá. Walter não fez cópia da gravação e não sabe dizer porque houve a tentativa criminosa de recuperar a fita somente em 2018. Não sei. Tenho que perguntar para eles essa pergunta. Eu gostaria de saber o porquê e ir lá na casa da minha irmã. Por que eles não vieram falar comigo? Por que eles não vieram pegar? Não sei qual é a razão disso aí. Que eu realmente não tenho essa fita e nem cópia dela. Eu dei para o Lula. Condenado a cinco anos de prisão na Lava Jato, Ronan Maria Pinto, dono do jornal Diário do ABC, teria recebido seis milhões de reais do esquema de desvios da Petrobras para manter silêncio sobre detalhes da morte de Celso Daniel. Por isso, a Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba encaminhou informações do caso para São Paulo. O Ministério Público Estadual de São Paulo deve ouvir Walter Samara nos próximos dias. Os promotores correm contra o tempo porque o crime está prestes a prescrever. Eles acreditam que as revelações podem abrir novas linhas de investigação. O ex-ministro Gilberto Carvalho disse que desafia Walter Samara a submeter a fita a uma perícia e que os chamados pacotinhos, como seria definida a propina, são uma invenção do fazendeiro. A assessoria do ex-presidente Lula informou que ele não vai comentar o que qualificou de fofoca. Miriam Belchior disse que a conversa entre ela e Gilberto Carvalho nunca existiu. Legenda Adriana Zanotto